Tem alguma luta que ajuda mais na hora do UFC, do MMA, alguma modalidade? Tipo, ah não, jiu-jitsu ajuda mais, sei lá, moitada ajuda mais, ou não depende muito? Cara, com certeza, nos maiores eventos do mundo, o cara, o pessoal que tem o wrestling como base muito forte é um cara que se sobressai porque é muito, muito tempo treinando, né? Você pode saber jiu-jitsu e tudo, mas eu já vi vários atletas do wrestling ganhar de atletas do jiu-jitsu. Você tem que ter uma base muito forte. Hoje em dia eu treino no wrestling há muito tempo, eu tenho meu professor há muitos anos e sei desse diferencial o tanto que eu coloco na minha academia o treino de grappling, que é o wrestling três vezes por semana. Tem que ter, tem que ter. Tem uma certa semelhança com o jiu-jitsu, né? Tem uma certa semelhança com o jiu-jitsu, só não tem aquele desenrolar no chão ali, finalizações, movimentos, mas que dá, colocar na grade. Eu estava conversando com o Minotauri, meu amigo. Que é um dos próximos convidados aqui. É, meu amigo, ele foi na academia treinar comigo. Eu perguntei, ô Minota, como é que foi aquela época de transição do Pride para o UFC? Quando ele lutava no Pride era o ringue, né? E no ringue não tem as grades pra você colocar o cara na grade pra tentar derrubar. Aí ele falou pra mim assim, Mineiro, quando eu saí do Pride e fui pro UFC, a gente ficou treinando um ano só grade. Nem jiu-jitsu treinava. Só o wrestling na grade. Só pra defender queda e aprender a derrubar. Caraca. Porque é uma transição totalmente diferente. Lá no ringue tem as cordas. Você vai derrubar o cara, o cara cai. E na grade? Você vai encostar o cara. E a coisa mais bizarra ainda do Pride, eu lembro que eram uns pesos assim, absurdos, né? É. Era um cara magrinho, um cara muito grande. Cara, o primeiro round no Pride era 10 minutos. Nossa. E valia pisão, tiro de meta, joelhada na cara, mas não valia cotovelo. É. 10 minutos, cara. Aí o cara não bota cotovelo e bota tiro de meta. É, 10 minutos, cara. E o outro round era de 5. Nossa. Era muito brutal, era muito brutal ali. Ali era vale tudo mesmo, ali era... E transcendia assim, né? As pessoas que assistiam assim, cara, isso aí transcendia um esporte. Literalmente era muito violento, com certeza. Mas era muito bonito de se ver a arte dos treinos, né? Quem já conhecia e, pô, ali saiu vários campeões brasileiros, né? Igual você falou, né? Era muito bonito de assistir, né? É, mas os caras treinavam demais. Imagina pra você... O Brasil sobressaiu muito no Pride, né? Vanderlei Silva, Maruísso Shogun, Minotauro, Minotouro, Poirona. Os brasileiros eram os campeões. Anderson Silva, Vitor Belfort. Era aquela época ali, ascensão do Brasil, né? Imagina pro cara lutar 10 minutos o tanto que o cara treinou, velho. Nossa. Não, imagina que o perigo aumenta muito. Ao mesmo tempo que o perigo aumenta muito, o senso de alerta do cara tá muito mais... Cara, eu preciso levar um chute na cabeça aqui. Outros golpes, que no MMA hoje em dia, você sabe os golpes que tu não pode, né? Você cair no chão, você não vai tomar um chute na cara. É, você tá tranquilo contra isso, né? É, o juiz vai parar a luta ali e você ganhou. Qualquer golpe ilegal, lá não. Imagina você levar um chute na cabeça, assim. No chão. Tá doido. Um tiro de meta. É. Exatamente isso, né? Exatamente. Exatamente. Tchau, tchau.